Olá meus amigos e amigas do canal MPDog. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer petiscos de manga para o seu cachorro. É muito fácil e eles adoram. Já está aqui que vai provar os petiscos. Vamos lá, vem aqui. Vamos cortar a manga. Assim. Daí a gente vai fazer esses cortes aqui, sem cortar cascas. Depois de fazer esses cortes, a gente vai virar a manga. Ficam esses cubinhos. Daí basta tirar os cubinhos e dá para chover. Vendo como é fácil? É isso aí meus amigos. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí